Boa noite. Chegou o momento de você relaxar. Então, ache uma posição confortável, relaxe, esqueça os problemas e se foque aqui na palavra de Deus, porque ela é a verdade e ela não vale. Enquanto você se acomoda, aproveita para já dar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Cai pobre e desestado e perde-os da mão dos perversos. Eles não conhecem, nem entendem. Eles caminham na escuridão. Todos os fundamentos da terra estão fora de curso. Eu disse, vós sois Deus e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como um dos príncipes. Levanta-te a Deus e joga na terra, pois tu herdarás todas as nações. E a playlist com todos os salvos está aqui na descrição e também no card. Dá play na playlist e deixa ela rolando. Tenha uma noite abençoada ao som do Palavra de Deus. Amém? Que sua noite seja abençoada e que amanhã o seu dia seja de grandes vitórias. Deus abençoe você e sua família. Boa noite. Boa noite. O que é isso?